Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Pra sair e continuar, beleza? Porque se você não dá o like o YouTube Entende que você não quer mais receber a notificação dos vídeos E assim as séries vão acabando, acabando, acabando Acabando, acabando Então meu, deixa o seu like aí nesse vídeo Em todas as vídeos, beleza? Daqui a pouco tem um episódio especial de Saruto Então meu, se você quer ver ele logo Deixa o seu like porque se pegar 3 mil likes Em uma hora eu vou liberar o vídeo de Saruto hoje Beleza? Então é isso aí Agora vingam, o vídeo tá bastante legal, fui! Voltei, pronto, já comprei aqui todas as comidas Meliodas, meliodas! O que foi, Hulk? Aconteceu uma coisa Que coisa? Você não vai acreditar mais O Zelda estava aqui, Zelda Antes, mas teve outra coisa que aconteceu O que? Eu sei onde tá a Elisabeth Você sabe? Sim! Me diz como, Hulk Você sabe? Eu não posso contar, mas olha só Vem cá, vem cá Hulk Me diz agora Como você sabe onde ela tá? Tá bom, Meliodas Eu sei porque Tipo Um carinha chegou aqui Que carinha? Fica quieto, Hulk Ah, por quê? Papai, ele sabe porque Eu descobri aonde está a mamãe Você descobriu? É, eu fui atrás Eu descobri aonde está a mamãe Eu falei pra você e não ia atrás Eu sei, papai Mas eu precisava saber onde estava a mamãe Meliodas! Deixa eu ouvir meu filho Pera Então a gente vai atrás Fica quieto, Hulk Se você não quiser virar jantar O quê? Nada não, papai Nada Você quer ir mesmo atrás da mamãe agora? Agora? Bom, a gente já sabe a localização Então é bom a gente se preparar, entendeu? Vamos se preparar? Entendi Porque vai ter bastante gente forte lá também, né papai? Sim Vai estar os 10 mandamentos lá, né? Realmente, eles são muito poderosos Tá Ok, a gente vai se preparar agora Você arruma seus equipamentos lá no seu quarto, tá? Tá bom, tá bom Eu vou polir minha espada também Tá bom, vai lá pra cima, tá bom? Tá, ok Hulk, você tá ficando maluco? Eu ia contar tudo pro Meliodas, meu amigo Eu sei que ele é seu amigo Mas o Trevor falou pra não contar pra ele Eu não, amigo Mas você prometeu pra ele Mas eu prometi com o dedinho cruzado Ah, Hulk Você ia estragar tudo Ah, tá bom Eu não conto mais pra ele Ai, meu Deus do céu Viu, Hulk Tem hora que eu penso seriamente Você virar jantar Não Ai, ai Só não faço você virar jantar Porque você é... O que vocês estão falando aí embaixo? Nada, papai Nada, não Meliodas Me ajuda, meliodas Como assim? O que aconteceu? Nada, não, papai Nada, não Não, não é nada É bom que vocês não ficam fazendo essas besteiras aí no meio das coisas E ficar brincando um com o outro de imitar coisa Se você falhar alguma coisa pra ele Ai, chegou a hora de treinar com meu pai um pouco Ai, meu Deus do céu Tô indo treinar Tô indo treinar, tá, Hulk O que foi? Eu vou contar pra ele Não vai contar a verdade Você não tá vendo isso daqui, ó Você vai virar essa carne aqui Ai, meu Deus do céu Ô, porco linguarudo Vem cá Filho Tô indo, papai Cheguei O que a gente vai treinar? Vamos treinar então, tá? Calma Tá, mas o que a gente vai treinar? Você vai ver A gente vai treinar a sua agilidade, ok? Minha agilidade? Tá bom então Pode ir então? Pode Papai, para de fazer Volta aqui, papai Volta aqui Não, 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 não Para de Você é muito rápido Não dá pra te acompanhar, papai Filho, você tem que aprender Fazer as coisas Calma, papai Eu vou conseguir Mas eu não consigo tão rápido Você tem que aprender Você tem que aprender Você tem que aprender Calma, papai Calma Eu tô tentando Eu tô tentando Papai, calma Você tá ficando irritado, papai Você tem que aprender Você tem que aprender Você tem que aprender Eu vou aprender Calma A sua marca Papai, calma Você tem que aprender Ai, ai, papai Por que aprender a lição? Que que você tá falhando Que que você tá falhando, papai Papai, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ah Você tá mentindo pra mim? Eu nunca vi você assim, papai, calma Você tá mentindo pra mim? Papai, calma, calma, papai Tá mentindo pra mim? Papai Porque você ousa mentir pra mim? Meu Deus, ele tá ficando louco Ele tá ficando louco Ele tá ficando louco O que tá acontecendo com meu pai? O que tá acontecendo com ele? O que tá acontecendo com ele? Eu nunca vi ele nesse estado Eu nunca vi ele assim Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer E agora, se minha mãe tivesse aqui Ela ia conseguir acalmar ele Cadê? Eu preciso tomar cuidado Cadê você, moleque? Papai Ele não é... Hulk Hulk, me ajuda Hulk O que aconteceu? O melhor O papai O papai Ele tá esquisito Ele tá estranho Olha pra ele, Hulk Você irritou ele Eu acho que ele percebeu Que você tá mentindo Mas... E agora, Hulk? O que eu faço? Ele vai acabar Não sei Ele tá fora de controle Calma, papai Hulk, tenta acalmar ele, papai Hulk Filho Papai Filho Meu Deus Papai 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 Cadê você? Papai Papai Oi, filho Você tá bem? Você... Você tá bem? O que aconteceu? Você não lembra de nada? Não Você não lembra de nada mesmo? O que aconteceu? Você me atacou, papai Você... Eu te machuquei Se você tá bem Ai, um pouco Você me machucou um pouco Mas eu consegui fugir um pouco também Aconteceu já alguma vez isso Eu não lembro da... O que aconteceu? Ai, tá muito confuso isso Você ficou todo esquisito, papai Sabe aquelas chamas, né? Você se libera quando você tá na sua forma, demônio? Ah Você ficou com ela com todo o seu corpo, papai Parecia que você nem era você Sério? Isso? Será que isso é algum modo seu quando você fica muito irritado? Eu acho que sim E depois você não se lembra de nada? Eu acho que sim Porque eu tenho alguns momentos brancos, entendeu? Na minha mente Mas eu realmente errei com você, papai Eu tenho que te contar a verdade Fala, filho Eu sei a... Eu lembrei o Hulk Sabemos onde a mamãe está Porque... O filho do seu irmão O Zeldos O filho dele Contou pra gente Filho? Sim O filho... Ele tem um filho? Sim O nome dele é Trevinho Ele... O que ele falou? Ele contou onde a mamãe está E... Ele tá disposto a ajudar a gente Ele não é igual os Zeldos Ele não é nada igual o seu irmão Ele parece ser uma pessoa do bem Mas... Como a gente pode confiar numa pessoa dessa? Exatamente Ele pediu pra mim não contar pra você Porque senão você iria contra ele, sabe? Onde ele tá? Eu não sei Mas eu acho que ele vai vir daqui a pouco Que... Fala comigo Então eu vou ficar escondido, tá? Mas... Você não vai atacar ele, né? Não Só se ele te atacar E você não vai perder a cabeça Que você acabou de perder Não sei Papai Você tem que aprender a controlar mais Seu modo Ah... Calma, filho Calma Tá bom, papai Eu vou deitar um pouco, tá? Tá bom Mais uma coisa O que? Só cuidado com isso, papai Porque... Eu nunca vi tanto poder Eu fiquei assustado com isso Tá bom, filho Halk Cuida dele pra mim, tá? Tá bom Halk O que? O que você achou do meu pai nessa forma? É muito assustador Eu fiquei com medo Será que ele tá bem? Eu não sei Eu nunca vi o melhor desse estado Eu acho que tudo que tá acontecendo Tá deixando ele nervoso Meu Deus Eu nunca tinha visto também o meu pai nesse estado E agora? E o que a gente vai fazer, Halk? Eu não sei Ai, Halk Pensei em alguma coisa Eu ainda pedi pra Melly Pra ver se ela não tem alguma poção Pra deixar ele controlável nessa forma Será que ela pode ter? Não sei Tem que ver Ai, meu Deus do céu Quanta coisa Quanta coisa Quanta coisa